Todo mundo que faz um churrasco tem ou antes ou durante e depois, né? Sobremesa, entradas, aperitivos, acompanhamentos, né? E a ideia de hoje também é um belo acompanhamento, né? Com certeza, né? A receita ela é muito fácil de fazer, é a farofa de abacaxi com lombo e tomate seco. Então amigo, gostou já da sugestão? Dê o seu joinha para essa receita, inscreva-se em nosso canal e principalmente, né? Ele deve ter... quem está assistindo deve ter um monte de amigos, parentes, cunhados que gostam de churrasco. E aí tem que compartilhar, não pode guardar a receita para você só, hein? É verdade, não seja egoísta, hein? Compartilhe, hein? Vamos lá, Thiagão! Vamos lá! Bom, para começar a receita, a gente vai ligar o fogão aqui, né? Primeira coisa, né? Aí é o seguinte, aproximadamente 4 colheres de manteiga. E a gente vai jogar aqui um fiozinho de azeite para não queimar a manteiga. E vai deixar derreter essa manteiga aqui. Aqui a gente está usando a manteiga com sal. Bom, aqui nós vamos utilizar o lombo. O lombo, ela já é uma carne super saborosa, né? Você fazendo aqui esse preparo na manteiga, ela vai ficar super mais ainda saborosa, né, Valtão? Com certeza! Bom, Valtão e amigo de casa, agora a gente vai mexendo com calma aqui até dourar os cubos de lombo. Já voltamos. Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Um detalhe é acrescentar o azeite para que a hora que você for adicionar a farinha, ele não fique muito seco. Porque quando você vai fazer ele com o bacon, o bacon tem um teor de gordura muito grande. Então ele também ajuda a aumentar, né, Tiagão? Com certeza, vai hidratar depois a farofa. Aí nós vamos colocar aqui os cubos de abacaxi, aproximadamente uma xícara aqui, ou 4 fatias bem grossas, né? Foi isso que fizemos aqui. É, retirando o talo, né? Rapaz! É, a ideia aqui é a gente gosta nessa receita de deixar o abacaxi um pouquinho, vamos dizer, não tão firme. Mas se é a sua opção e é o seu gosto que deixa o abacaxi mais firme... Mais pedaçudo, né? Mais pedaçudo, aí você vai tirar um pouco mais cedo do que a gente colocou aqui. Quer dizer, você vai colocar o abacaxi, vai mexer um pouco e já vai tirar. Bom, feito isso, a parte que depende de fogão, nós já fechamos. Qual que é a ideia? Sal a gosto. A farinha, por favor. Vamos lá, se você vai mexendo eu vou te auxiliando aqui. Farinha de mandioca torrada. Não está temperada. Não está temperada. Essa aqui é aquela farinha grossa, né? Tem farinha mais fina. Botão, por favor. Botão, você passa a azeitona, por favor. Aqui foram aproximadamente 12 azeitonas sem caroço. Botão, você troca o lugar comigo que agora a parte de fogão nós não vamos usar mais. Vou deixar para colocar o tomate no final. Aqui são um cheiro verde picado, aproximadamente meia xícara. Vamos utilizar o tomate seco da marca Cocina Mix. Lembrando, né? Presta um pouquinho para mim aqui. Bom amigo de casa. Vou mexendo até que você vai. Vai mexendo isso. Bom amigo de casa, Cocina Mix é os temperos oficiais da TV Churrasco. Então, se você gosta de um tomate seco, gosta de um alho poró, de um tempero mais elaborado, você pode entrar no nosso site tvchurrasco.com, comprar e receber no conforto da sua casa. Prontinho, Valtão! Agora é a hora, hein? Agora é a hora! Aham! Por favor, vamos lá? Vamos lá! Diagão! Viva! Viva! Gostaria de agradecer, estamos ficando por aqui com o programa, né? Mas mandar um abraço muito grande para uma pessoa que tem acompanhado as receitas da TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, mas ela é do Uruguai, né? Que também é uma terra do churrasco, né? É, exatamente! Alberto Gaiatuline Neto, do Uruguai, um abraço! Um abraço, obrigado pela audiência e continue divulgando a TV Churrasco aí. No Uruguai, né? E também mandar um forte abraço para todos os telespectadores que acompanham a TV Churrasco da cidade de Serra Negra e Mairinque, tá? E aproveitando, falando de final de ano até, em função como sugestão, né? Falar para o amigo de casa que é sempre dividindo os nossos conhecimentos, que a gente vai multiplicando na vida, né? Felicidade! É ou não é? Com certeza! Isso é muito bacana, né? E nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado, amigo de casa, pela sua audiência, pela sua paciência. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus! Viva! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma